Os munícipes que precisam negociar seus débitos com a Prefeitura de Campos terão a chance até o fim do mês. Isso porque a Secretaria Municipal de Fazenda abrirá nos dias 26, 27 e 30 de dezembro para que o contribuinte em débito com o município possa aderir ao Concilia Campos, convênio entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Um contribuinte que esteja com uma dívida aberta no município, ele tem que fazer essa negociação para conseguir o desconto, não é isso? É uma excelente oportunidade, nesse momento da vigência da lei, a gente conseguir aderir ao Refis. Para adesão ao Refis, você tem um desconto de 100% para pagamento à vista, sobre os juros e as multas, tem um desconto de 80% ainda para pagamento em 12 vezes, em 24 vezes o desconto ainda é de 60%, e em 36 vezes 50% sobre os juros e as multas. Realmente, isso no final dá uma diferença muito grande em termos de valor. A gente chama atenção para ninguém nunca deixar para a última hora, porque a gente pode conseguir ser atendido mais facilmente, com mais calma, com mais tranquilidade para analisar as melhores opções. É muito importante frisar que as pessoas devem trazer CPF, identidade, algum comprovante de vínculo com esse imóvel, não é isso? É, sim, perfeitamente. A gente lembra que o Refis, ele abarca dívidas tributárias e não tributárias. As não tributárias, nome de CFR, é alto de infração e multas. E as tributárias, a gente não fala só de IPTU, a gente fala também de ISS. Então, no caso de IPTU em nome de pessoa física, você vai trazer um documento que demonstre vínculo com o imóvel, identidade e CPF. Caso de pessoa jurídica, você vai trazer o contrato social, né? E se você for representante legal daquela empresa, você mesmo vai assinar ou uma procuração, além de identidade e CPF sempre. E ISS é a mesma coisa. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação no jornal, né? A gente espera que esses contribuintes que estejam com essa dívida no município venham resolver a situação o quanto antes. Muito obrigada a vocês e a Secretaria de Fazenda está de portas abertas para negociação, para consulta e quaisquer outras dúvidas que possam surgir.